O Pato Futsal saiu na frente após jogada de Samuca e gol de Rangel 1 a 0. O Juventude empatou após Melo chutar forte e superar a Le Falcone 1 a 1. No passe de Gregory, Sinuê colocou o Pato em vantagem 2 a 1. Agora passe de Luciano e Sinuê se livrou do goleiro Wellington para fazer 3 a 1. No lance seguinte, Melo foi derrubado dentro da área. Ele mesmo foi para a cobrança e descontou 3 a 2. No segundo tempo, o Éder tocou para Sinuê fazer 4 a 2 Pato. Terceiro gol de Sinuê no jogo. E o quinto do Pato foi de Rangel, no ângulo de Wellington, segundo do camisa 5. Na reta final, passe errado de Cabreúva e Melo, de novo, descontou 5 a 3. E ficou nisso, Juventude 3, Pato Futsal 5. O Pato venceu os dois jogos e se classifica para as oitavas de final. Na próxima fase, o Pato vai enfrentar o Operário de Laranjeiras do Sul.